Respiração da água, primeira forma! Respiração do relâmpago, primeira forma! Deveriam saber que a água e a eletricidade não se dão bem juntos. É sério que vocês ainda são os personagens principais dessa obra? Fala sério! Burros igual uma pedra? Pera, tá faltando um. Cadê ele? Ataque suído! Bela distração, compartilho e monitor! Agora eu pego esse otário! Gênia, Gênia, Gênia! Olha, sou eu! Ah, uma tangerina? Sério, cara? Gênia, não consegue rir, porque é muito sério. Pode ir embora, que essa piada aqui é muito ruim. Ah, Nizu Kouchan! Tão linda tomando banho. Pera, essa não! Deus de amor, o facão tá vindo! Zenitsu, seu pervertido! Eu não faço mais amizade com vocês, não. Socorro! Perfeito! 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 Peraí. Ô, Tanjiro, sobrou um ali em cima, hein? A Mitsuri é o pilar do amor. Mas digam aí nos comentários, quem vocês acham que ela prefere mais? Rengoku, o seu mestre, ou seu querido amado, Obanai? Aí, não vale falar o que você prefere, hein? Porque eu sei que todos preferimos o Rengoku-san. Mas comenta aqui embaixo, quem vocês acham que ela prefere? Vamos ver qual é o preferido da Mitsuri de acordo com vocês. Inspiração do salve, oitava forma. Bem-vindo ao taco com o pilar de melhores memes em tirinhas e quadrinhos de Kimetsu no Aiba. Já vou avisando logo de cara, cada like é um tapa na Shinobu. Tomiwoku adora quando vocês dão like. Então, clique no botão de like pro nosso menino Sad Boy ficar feliz. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve pra não ser perseguido por Onis. Soube que ultimamente tem muitos a solta. Então não vai dar esse mole de não se inscrever no canal. Já se inscreve logo e ativa o sininho pra você não perder os próximos memes de Kimetsu no Aiba em tirinhas e quadrinhos. O Muzan tem sete corações e cinco cérebros. O que o Gonpachi... Digo, Tanjiro pensou. Pera, então o cara é uma centopeia? Naquele dia eu tinha encontrado o Michael Jackson. Droga, por que eu não pedi um autógrafo? Mamá, 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 mamá. Mas, mas eu não entendi o que você disse. O que você quer que eu faça? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Isso com o Tcham. Essa sua piscada na cara é extremamente fofa. Eu vou infartar de amor. Ai, não é sério. Meu coração tá parando. Meu, meu coração. Socorro! Pobre Zenitsu. Tomara que ele acorde no céu. Com muitas mulheres igual o desejo dele. Eu estou no céu porque... Eu estou vendo um anjo. Amonitsu. Sou eu. Te orienta. Tu quase deu um infarto e desmaiou. Animal. Ah, tinha que ser gado. Nezuko apenas respira. Tanjiro. Ah, Nezuko. Que coisa linda. Muito poético. Eu vou chorar. Nunca deixe seu pé pra fora da cama, entendeu? Senão pode vir um demônio comer ele. Pera. Você disse que um demônio pode comer o meu pé se eu deixar pra fora da cama? Então eu acho que eu vou... Vou deixar a bunda pro mozão comer. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Nezuko. Kenia, você viu a Nezuko? Não. Obrigado. Ok. Pode sair. Ele já foi. Fala meu Deus. Acho que aquele moleque é um psicopata, mano. Um tarado. Sei lá. O cara corre atrás de uma criança, véi. Mensagem para você. Guilto, mioka. Quero você. Pera. Que? Quem será que pode ser? Tem tantas opções. Deixe-me ver. Tem a Shinobu. Tem a... Tem... Tem a Shinobu. É, só pode ser ela. Nezuko, você consegue ficar mais pequena? Uou. Isso é realmente muito impressionante. Mas você pode ficar ainda mais pequena? Que? Nezuko, pra onde você foi? Cadê você? Nezuko! E foi desse jeito que a Nezuko entrou no reino quântico. Aí, Nezuko. Um bom esconderijo pro Zenitsu nunca te achar. Quando Tanjiro e a canal tiveram um momento fofo. Shinobu. Estou tão orgulhosa. Espectadores. Finalmente. Zenitsu. Estou com inveja de você. Maldito Gompatiro. Digo, Tanjiro. Meu Deus. É a mania do Inosuke. Nezuko. Mã, 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 mã. Tradução. Tire as mãos do meu irmão. Sua safada. Aquele momento que você vai cumprimentar o seu tio. E ele cumprimenta o seu pai primeiro. Eu sou uma piada pra vocês? Eu tô bem aqui. Eu ainda sou um ser humano, sabia? Cara de onifeliz. Pergaminho da verdade absoluta. Me coloque na sua boca. Que que é? Mã, 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 mã. Aham. Tradução. Na minha boca só entra bambu. Pera. Como assim, Nezuko? Eu sou um pacifista. Nunca fiquei estressado ou com raiva. Nani. Maldito Sanemi. Estragando a incrível obra de Kimetsu no Aibo. Furando a nossa Nezuko. Por quê? Porque ele é do mal. Por que ele tá chorando? Acho que ele terminou o namoro. Ela é muito linda falando o Kikijutsu Baketsu. Essa cena também foi maravilhosa. En, 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 en. Zenitsu. Está pronunciando suas primeiras palavras? Qual será? Ne. Nezuko. Tchau. Ah não. Meu filho vai ser gado. Meu Deus, moleque. Para de ser gado. Gyu. Olha para Tama. Meu gato é tão fofo, né? É, sim, né? Mas, eu também sou fofo. Por que você não me torna seu pet? Não toque nela de novo. Se você ainda quiser ter a sua cabeça. Tomioka-san, não se preocupe. Eu estou bem. Não tô nem aí, Shinobu. Não pedi sua opinião. Eu vou cortar a cabeça desse gato. Calma aí. Tá na hora de você parar um pouco, ajustar sua coluna e dar aquela respirada no like estilo Kimetsu. Ou melhor, estilo Tomioka. Para Shinobu levar um tapa do nosso tapioca. Digo, Tomioka. O tapioca... Digo, Tomioka também mandou avisar que se você não for inscrito no canal, rapaz, já se inscreve para não ser perseguido por Ones. Soube que ultimamente tem muitos Ones à solta. Então não vai dar esse mole de não se inscrever no canal. Já se inscreve agora mesmo e já ativa o sininho para sempre que sair um vídeo novo de Kimetsu você receber a notificação na hora. Então, agora que você já fez isso, bora continuar com os memes. Muzan-sama! Gostosuras ou travessuras? Mas que? Hoje é dia das bruxas. Vocês não são crianças. É, mas comparado ao senhor, somos mil vezes mais novos que o senhor. Parem com essa brincadeira ridícula. Vocês deveriam caçar algum Hashira para matar. Façam alguma coisa de útil. Ah, é? Então ele escolheu travessura. Comecem! Já não mandei vocês calarem a boca. O que vocês estão sussurrando? Uma hora depois... IORUCHI! Agora você conhecerá... O inferno. Eita porra! Bora foda! Não irei nem usar a minha espada. Apenas as mãos são suficientes para você tremer. Ah, malditos! Nakimi, certifique-se de que as portas e janelas estão fechadas. Sim, excelência. Eu não faço mais amizade com vocês, não. Socorro! Corta! Corta! Continua cortando. Corta mais. Corta! Só que mais uma vez com a animação mais bonita ainda. Gá! Eu sou o Inosuke! Sou bravo, burro e ainda um alívio cômico. Vulgo o melhor personagem! Corta! Corta novamente. Corrói! Melhor anime. Mas é claro, tem o Inosuke. Tem animação bonitinha. Tem uma história intrigante. E tem mais um pouquinho de Inosuke. É óbvio que é o melhor anime. Olha, aquele menino está chorando. Ah, deve ter terminado o namoro, coitado. Esse final foi maravilhoso. Que coisa linda! Eu vou chorar. Quando as suas roupas estão rasgando por causa das suas batalhas, mas você não recebe dinheiro suficiente das rendas dos caçadores para comprar outras roupas. Então ainda me demito dessa agência. Pode apostar! O Senitsu, bora, missão! 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 Não! Eu vou morrer. Os caras querem que eu vou com essa hora de novo! Ainda bem que você vai com a gente. Inosuke! Tudo bem. Eu não estou chorando. Eu sou um personagem. Não! É sério! Está tudo bem! Eu não vou chorar por causa de um personagem. Eu não estou chorando. Ai, meu Deus está! Vocês sempre agem como se fossem melhores do que eu. Talvez porque nós somos. Talvez porque nós somos protagonistas. Talvez porque... É! Nós realmente somos! Eu sou mais forte! Ahn... Falou alguma coisa? Muzã! Vocês não sabem de nada. Eu só escondo o meu poder. Ai, ai! Vocês só me fazem rir! Pare de atormentar o Tomioka ou pegue 25 cartas. Às vezes não custa nada perder no jogo. Mas... Também às vezes não custa nada. Ser amigo do Tomioka. Poxa, Shinobu! Por que você não gosta do nosso menino? Filho! Hoje lhe ensinarei uma importante lição sobre o dinheiro. E a importância dele. Sessão de mangás de Kimi-chunoi. Calma aí, amigão. A casa do spoiler passando na sua tela pra avisar que o próximo meme contém spoiler. Então, pule 20 segundos do vídeo e lembre-se de se hidratar. Você só tem 3 segundos pra pular o vídeo. E alá! Ele acha que foi o cara que mais machucou o Muzã. Ai, ai! Num tanco não! Que cara mais engraçado! Aham! Ara, ara! Patéticos! Tamayo! A rainha das... Essa mina é tão fofa! O que será que ela ouve? Ela só pode ouvir umas músicas pop ou umas músicas bem fofinhas. Sim, meus queridos otakus! Agora está na hora dos bônus. Então, se você já gosta dos memes, enterinhas e quadrinhos de Kimetsu, já deixa o gostei pra mim trazer mais pra vocês. Quanto maior a quantidade de gosteis, mais rápido eu trago o próximo compilado de memes, enterinhas e quadrinhos de Kimetsu. E é claro, se inscreve no canal, porque tem muito Oni a solta e só quem não for inscrito vai ser perseguido pelos Onis. Então não vai dar esse mole de não se inscrever no canal. Já se inscreve agora mesmo e já ativa o sininho pra sempre que sair um vídeo novo de Kimetsu você receber a notificação na hora. Cuidado, hein, rapaz! Quem avisa amigo é. Já se inscreve! Quanto mais você avança, maior fica a cabaça. Agora, a senhorita canal consegue explodir essa aqui. Donos de cabaças de 14 anos. Quanta crueldade! Se o Gara fosse pra Kimetsu, com a absoluta certeza toda a agência de Kimetsu iria querer estourar sua cabaça. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pessoas bonitas em fotos. Pessoalmente. Pessoas normais em fotos. Pessoalmente. Eu em fotos. Eu pessoalmente. Parece um cão chocando um manga. Pelo menos vocês ficam bonitos nas fotos. E eu, que não fico em lugar nenhum. Poxa, tadinho de mim, né? Dá like pra me ajudar, pô. Zenitsu, quando olha para uma garota demônio. Caralho, bicho. Que delícia. Zenitsu, você sabe, né, cara, que humanos não podem ficar com demônios, né? Usar a base do Drake. Usar a base da Nezuko como meme, porque Demon Slayer é um ótimo anime e a Nezuko é muito fofa. Sim, eu concordo. Sério, eu concordo muito. Por favor, vocês criadores de memes, usem mais a base da Nezuko, vai. Olha que bonita que ela é. Que beldade. Kakyoin. Hengoku. Morrer com um buraco na barriga. Pobres e amados personagens. Morreram sendo umas rosquinhas. Ai, que gostar. Segunda temporada do anime de Kimetsu no Aiba chega em 2021. Todo mundo. Hype pra Shingeki? É o caralho. Agora é Kimetsu, véi. Perder um braço e um olho. Depois virar um one e recuperar o olho e o braço. E depois voltar a ser humano. Isso que eu chamo de... Stonks. É, Gompatiro. Tá ficando inteligente, hein? Olha ele aí de novo. A casa do spoiler passando na sua tela pra avisar que o próximo meme contém spoiler. Então, pule 20 segundos do vídeo e lembre-se de se hidratar. Você só tem 3 segundos agora. Você vai chorar muito quando chegar a morte da Shinobu. Eu lendo o capítulo da morte da Shinobu. Nossa, cara. Que tristeza que eu estou. Olha a minha cara. Olha como eu estou perplexo. Como eu estou triste, chateado. Como escorre lágrimas nos meus olhos. Nossa, que coisa triste. As garotas tendem a ficar molhadinhas perto de caras que elas gostam. As garotas perto de mim. Elas ficam tão secas que podem morrer de desidratação. Pera. Significa que todas elas me odeiam. As garotas tendem a ficar molhadinha. 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 Tchau.